Olá, seguindo com o assunto sobre como conviver com uma mulher rechosa, vamos pensar no relacionamento do marido com ela. Primeiro, defina o objetivo inicial de estar em paz com ela na medida do possível. Não um casamento perfeito ou mesmo bom, mas sim o padrão mínimo de estar em paz em vez de guerrear, pelo menos do que depender de você. Em segundo lugar, comece falando a verdade com você mesmo. A mulher briguenta muitas vezes cria o problema do dia e depois culpa o marido por isso. Como narcisista, ela se estabelece como juíza e assume que está correta para fazê-lo, pois acredita ser superior ao marido. Abrace a visão de Deus sobre si mesmo em vez da dela. Em terceiro lugar, crie um espaço para você mesmo. Interessante que em Provérbios, capítulo 21, versículo 9, está escrito assim, É melhor morar num canto do telhado do que ter como companheira em casa ampla, numa casa ampla, uma mulher briguenta. Uma interpretação desse texto é que era melhor estar fora, exposto aos elementos da natureza, do que dentro de casa exposto ao abuso de uma esposa briguenta. Em Provérbios 25, versículo 24, lemos o seguinte, Melhor é morar só num canto de telhado do que com a mulher briguenta numa casa ampla. Nos dias de Provérbios, os telhados eram planos e com escadas que levavam até eles. Então, encontre seu canto no telhado e use esse canto. Não é um esconderijo, mas um lugar para se concentrar e cumprir criativamente o propósito dado por Deus para você. Como eu comentei no claramente anterior, conviver com uma esposa briguenta também afeta os filhos. Então, cuidado para não se preocupar com o seu espaço no telhado, né? E deixá-los sozinhos, deixar esses filhos sozinhos com uma mãe difícil. Seja sensível para a necessidade dessas crianças, ajudando-as discretamente a criar espaço também para o alívio delas. Em quarto lugar, deixe Deus lidar com a sua esposa. Ele a mostrará o perfil richoso dela. Ele pode repreender o charme falso dela de ser legal com os outros, mandando beijinhos nas redes sociais, enquanto é desagradável com a sua família. Não tente salvá-la das consequências da natureza briguenta dela. Ela também deve ser brigona com os outros e existem consequências que ela tem que assumir. Deixe Deus discipliná-la. Pessoas que negam ser briguentas acham que os outros é que são sensíveis. Em quinto lugar, não reaja aos ataques dela. Não revide, não exploda, não faça comentários sarcásticos. Ela lutará até a morte para vencer uma batalha. Abandone a briga antes que ela apareça. Não funcionará e resultará apenas em uma discussão maior à medida que ela se defende agressivamente e rejeita qualquer crítica. Em vez de reagir, use cada ataque como lembrete para orar por ela. Em sexto lugar, mostre amor e bondade para com ela quando tiver oportunidade. Na carta de Paulo, apóstolo Paulo, aos Colossenses, capítulo 3 e versículo 19, está escrito assim, Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. No evangelho de Lucas, o médico, capítulo 6 e versículo 27 e 28, Jesus disse assim, Uma esposa richosa pode não ser uma inimiga do marido, mas pode considerá-la como inimigo dela, porque ela pode estar contra ele, talvez por problemas mal resolvidos entre ela e o pai dela. Em sétimo lugar, não lance suas pérolas aos porcos, como Jesus ensinou no evangelho de Mateus, capítulo 7 e versículo 6. Já que a esposa richosa tende a tomar o lado oposto de qualquer coisa que você diz, não forneça um alvo adicional, compartilhando o que o Senhor Deus está revelando para você. Em oitavo lugar, antecipe os cenários que farão com que ela crie confusão e discussão. Por exemplo, ela pode tomar o lado oposto do que você disser, mesmo que ela tenha acabado de pedir sua opinião e você dê a resposta que achou que ela queria ouvir. É triste, mas uma pessoa richosa frequentemente parece que está mais interessada em criar discussão do que resolver o problema. Em nono lugar, procure gerenciar as situações e crie limites e o que for necessário para proteger as suas finanças. Em décimo lugar, confie em Deus quando você criar oportunidades ou situações em que sua esposa não terá escolha, a não ser permitir que você lidere. Agora, vamos ver algo sobre a sua relação com Deus e como encontrar nele satisfação em meio a um relacionamento contencioso. Primeiro, perceba que a raiz das soluções está entre o marido e Deus, não entre ele e a esposa. Cada um é responsável perante o Senhor por pensamentos, palavras, atitudes e ações individuais. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 6, versículo 5, o seguinte, porque cada um levará o seu próprio fardo. Sua esposa poderá ser consertada só nas mãos de Deus. Resolver isso é mais entre o marido e Deus do que entre o marido e ela. Em segundo lugar, aborde a sua situação sobre a perspectiva da bondade de Deus. Abre seus olhos para ver como Deus está sendo bom para você através dessa situação com a sua esposa. Ele fornecerá tudo o que você precisa, ou seja, graça em abundância, se você deixar. Encontre seu prazer e alegria e conforto nele, em Deus. Embora Deus possa fazer as coisas de forma rápida e milagrosamente, a mudança no coração humano às vezes pode levar muito tempo. Em terceiro lugar, olhe para Deus em busca de soluções. Peça a Ele um milagre. Aceite as limitações, não despreze as pequenas soluções. Peça a graça de Deus diariamente e agradeça a Ele por cada provisão específica que Ele fornece. Luz solar, roupas, comida, abrigo, porções de encorajamento quando necessário e assim por diante. Quanto mais detalhada a sua disposição de reconhecer e agradecer a Ele, a Deus, mais você perceberá que Ele de fato está caminhando com você e cuidando. Em vez de se concentrar no que você não tem, o casamento ideal que você esperava, concentre-se no que Ele, Deus, já está fornecendo a você. Em quarto lugar, mantenha esperança. Ore e confie em Deus para mudar sua esposa ou seu marido contencioso, briguento, richoso, para abrir os olhos dela ou dele para que cada um possa ver a sua contenciosidade. A esperança está, em última análise, no próprio Deus, não em que algum dia a pessoa richosa vai mudar. Peça a Deus a libertação que Ele pode prover. Em quinto lugar, lute pela alegria. É possível manter várias emoções simultaneamente, alegria e tristeza, por exemplo. Em sexto lugar, ore cada dia por si mesmo, por sabedoria, por graça, proteção, amor, alegria e paz para que Deus lhe dê uma abundância do que é necessário para lidar com a situação. Deus trabalha em você enquanto Ele está trabalhando na pessoa richosa, que pode ser seu marido ou a sua esposa. Em sétimo lugar, abrace o fato de que você está modelando Cristo no relacionamento dEle com a igreja. Existe mais em jogo em seu relacionamento com sua esposa ou com seu esposo do que sua felicidade. Claro, todos nós preferimos uma vida fácil e sem problemas. O casamento é uma lição objetiva, humana, de um relacionamento divino entre Cristo e a igreja. Será que Cristo abandona a sua igreja simplesmente porque a igreja lhe traz dificuldades? Então, mantenha uma visão elevada do casamento, ou seja, algo que Deus quer ver preservado, não destruído. Você pode perguntar se Deus vai te livrar dessa situação difícil algum dia. Infelizmente, a resposta não é obrigatoriamente positiva e agradável. A Bíblia diz que no céu, sim, não haverá mais convívio com pessoas richosas nessa vida, talvez. Até o próximo, claramente.